Cara, isso aqui é bizarro o que o Rodinei falou sobre o pênalti que ele cobrou e deu o título pro Flamengo. Olha só isso, ele falou o seguinte ao ser perguntado sobre o pênalti. Você acha que eu vi o pênalti? Eu não vi nada. Eu só ouvi o barulho da torcida e pensei, pra fora eu não chutei. E daí eu saí correndo. Agora imagina se a torcida tá gritando, na verdade, de raiva. Ele ia sair comemorando e no final perdeu o gol. Olha, o Rodinei pode não ser o melhor jogador do elenco, mas o título de mais engraçado com certeza é dele.